A geração é bem, irmãos e irmãs, 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 irmãs! A geração é bem, irmãs, 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 irmãs! O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. Amém. 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 Amém.